Os problemas, dizem estes enfermeiros, prolongam-se desde janeiro. As reivindicações têm sido repetidas, mas até agora garantem não ter respostas positivas ao que querem ver mudado. A progressão nas carreiras, a mobilidade entre serviços e a falta de profissionais fazem parte das exigências. Aqui não afetaram qualquer descongelamento de progressões e não deram qualquer explicação sobre a matéria. Da mesma forma, também não pagaram o suplemento aos enfermeiros especialistas, que é devido, também desde janeiro deste ano, não contratam enfermeiros, admitem que faltam cerca de 270 enfermeiros, andam a promover mobilizações de enfermeiros em inter-serviços, criando graves riscos para o exercício profissional e para os cuidados que estão a prestar aos utentes, não promovem uma discussão em torno de um regulamento de horários que impuseram unilateralmente, a partir de julho, à margem da lei. A decisão foi tomada em plenário. Vão esperar um mês pela resposta da administração a todas as reivindicações. Depois, avançam para a greve. Caso essas matérias não sejam concretizadas, imediatamente vamos decretar uma greve já decidida aqui pelos enfermeiros em plenário para os finais de janeiro e início de fevereiro. Serão três dias de greve que ficaram agendados já para essa altura. Já fizemos um plenário no mês de outubro, também com uma decisão idêntica que apresentámos ao Conselho de Administração. Na altura não agendámos formas de luta, está na altura de radicalizarmos a ação, porque de facto este Conselho de Administração não está a responder. Nas três unidades que integram o Centro Hospitalar de Leiria, trabalham cerca de 700 enfermeiros.